Oi gente, nós estamos aqui começando mais um vídeo e hoje eu trouxe vocês com gente, né? A gente trouxe as crianças pro salão e vamos ver o que a gente vai aprontar aqui hoje, hein? Será que eles vão cortar o cabelo ou será que eles vão pintar o cabelo? Cadê? Deu pra pintar o cabelo de azul, será que eu vou deixar? Ou será que eu vou tirar os cachinhos dele, hein? Ai meu Deus do céu, então deixa nos comentários aí o que vocês acham que vai acontecer E acompanha o vídeo aí pra vocês não perderem, tá? Hello! É esse mesmo? A do carro, né? Aqui embaixo? Ai o Caio, ele escolhendo o que quer assistir Olha como que tá ficando lá Vai cortar o cabelo? Ou vai pintar? Vai cortar o cabelo Vai cortar? Vamos tirar esses cachinhos? Cortar no Zé? Vai ficar careca? Vai ficar careca? Não Não? Tu não quer ficar careca? Hein? Fica assim, ó, cabelo bem curtindo, é de jeito nenhum Não! Eu tô aqui, gente, ó Ai, cara, hein? Assim porra, assim porra, rapaz! Pontinha Eu não vou botar muito mais Só dois dedinhos Dois dedinhos Dois dedinhos Ele morre de medo de ficar sem os cachos É, não sei, não Olha esse cacho Tá bom? É só um cabelo O cabelo tá muito forte Vai! Não, vou tirar, ó Eu na frente do desenho do Caio, hein, Caio Bem boazinha, né, tua mãe? E aqui, gente, ó É tudo muito caprichado As minhas aqui todas fantasiadas Nós temos aqui uma capitã américa E a outra ali, ó E a mulher maravilha Menino, vocês vão deixar meus filhos careca A gente só tem os cabelos no chão, gente Olha isso! Meu Deus do céu E aí, Caio, tá gostando? Sim? Ei? Ai, meu Deus do céu Você lembrou, né, gente? Eu fui o capitã Marvel Eu tenho a do capitã Marvel também Hoje eu fingi o capitã Marvel Que legal! Aí temos ali o carrinho do Batman Essa aqui é a Joaninha Cadu tá na cadeirinha, né? Cadu, mais um carrinho, né, Cadu? Depois eu vou ter a sala dos brinquedos Ai, tem a sala dos brinquedos É verdade Tem um pulo-pulo bem ali, ó Sabe o que eles lembraram? Do pirulito E aí, vai ter a pirulito É lá onde eu ganho um pirulito de coração Como foi, Cadu? Você disse? Eles lembram, viu? Quando a gente não dá, eles dizem Ih, cadê é um pirulito! É, bem esse jeito As crianças são bem boazinhas Cadu, eu acho que vai ficar a cara também Olha, o cantinho Cantinho de cabelo, meu Meu Deus! Eita! Uau! Eita, a menina apareceu aqui, é? Essa aí é a super-meme mesmo Mas não, a mulher é maravilha mesmo, viu? Olha só! Tô, 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 né? E o Cadu querendo ser bebê? Eita, Caio! Cadu, o teu pé já tá no final do escorrega Eita, Lu Tá, o teu é o esboidão, o teu Então, gente, foi isso Esse foi o nosso vídeo de hoje Os meninos cortaram o cabelo Não pintaram, não ficaram careca Só fizeram cortar E aí a gente aproveitou E se divertiu aqui O banquinho, né, filho? É Então foi isso Sentindo hoje Beijos Tchau! Beijo! Tchau!